Então aconteceu que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo do Deus, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, e se dentre vós há algum Membronita, deixe emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os unites da própria ignorância, e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel Saudações Membronitas, eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar um pouco sobre o Improvement Era e o Messenger and Advocate, são duas publicações também que a gente quer conferir se é oficial ou não. Se a gente coletou alguma informação desses materiais e apresentou para um membro da igreja, ele vai considerar isso? Vai falar, não, isso aqui não é oficial? Vamos dar uma conferida. Então, começando ali pelo Improvement Era, quando que ele começou a ser publicado? 1897, olha, já bem para frente, bem para frente, 1897, época que a igreja estava ali lidando com a poligamia, tinha que acabar, não tinha, o governo estava pressionando, né? Na Wikipedia está dizendo ali, então o formato é uma revista mensal e está dizendo aqui, olha, publicador LDS Church, então a igreja Sud é quem faz as publicações, localização, Southlake, Official LDS Church Magazine, então uma revista oficial da igreja. Usou algum material, alguma coisa do passado da igreja aqui, veio do Improvement Era, revista oficial da igreja. O Improvement Era, ele veio para substituir uma outra publicação anterior da igreja, chamada The Contributor, e olha só, terminou ali em 1970, para quem já viu o episódio anterior, a gente está falando que em 1970 a igreja resolveu fazer um remanejamento aí nas publicações dela, deu uma enxugada, uma organizada, então acabou ficando só a Ensign e também a New Era, então isso que veio no lugar do Improvement Era. Se quiser encontrar essas publicações online, né, então a gente vai encontrar onde? no arquivo.org, foi disponibilizado online pela LDS Church History Library. Se for no site oficial da igreja também, digita lá Improvement Era, vai encontrar. Então vamos dar uma olhadinha aqui na história do Improvement Era. O Improvement Era foi publicado pela primeira vez em 1897, como um substituto da revista não oficial The Contributor. Olha só, então The Contributor não era oficial da igreja. Ao longo dos anos, foi o órgão editorial oficial de uma variedade de organizações dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incluindo a década de 70. Olha só, então essa revista trazia material para ser usado aí pelos rapazes, pelas moças, quórum do sacerdócio, escola dominical, comitê de música da igreja. Entre os editores do Improvement Era, vamos ver quem que a gente tem aqui, nomes conhecidos. Joseph F. Smith, aí ó, um profeta. Hebert G. Grant, outro profeta. George Albert Smith, outro profeta. David O. McKay. Joseph Fielding Smith, aí ó, dois outros profetas. John A. Whitsoul. A gente já viu esse nome aqui, mas não sei quem ele era. Richard L. Evans, B. H. Roberts, olha o nosso B. H. Roberts aqui. Edward H. Anderson, Hug J. Cannon, olha só, o sobrenome Cannon tá aqui de novo. Outros nomes aí que a gente não conhece. E por que a gente fica batendo na tecla, né, se é revista oficial ou não? Porque quando aparece alguma coisa que não é conveniente pra igreja hoje, aí se a revista era oficial, fica muito difícil depois de a igreja negar essa informação, né? Que é o caso aqui do Improvement Era, volume 7, de março de 1904. Então, essa revista de Salt Lake copiou um material do Millennial Star, olha aí, ó, outro material da igreja. Então, esse Improvement Era aí que eu falei, copiou do Millennial Star, volume 21, página 40. A gente sabe que o Millennial Star é uma outra publicação oficial da igreja, da Inglaterra. Então, esse volume 21 aqui do Millennial Star foi publicado antes, né, antes, né? Então, a gente vê que o Improvement Era copiou essa informação do Millennial Star. É como se a Lia Rona de hoje estivesse copiando algum material da igreja anterior, né? Então, vamos ver que material é esse que eles copiaram. Dizem que algumas placas em forma de sino foram descobertas em um monte, nos arredores de Kinderhook. Ó, tá falando das placas de Kinderhook, tal, 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 começa a falar as informações, né? Por Robert Wheeley, em 1843, levadas para Joseph Smith. Agora, eu gostaria de perguntar, estas placas foram traduzidas por Joseph Smith? Se sim, quais eram seus conteúdos? Onde elas estão? Elas têm qualquer valor na confirmação do Livro de Mormon? Existe alguma coisa sobre elas em qualquer trabalho da igreja? A publicação é bem longa, né? A gente não vai ler tudo, né? Mas ela está falando sobre essas placas de Kinderhook, como elas foram encontradas. Daí ele cita aqui, né, como elas foram encontradas, como elas eram, quem encontrou, onde estavam. Aí cita ali também, ó, ossos humanos foram encontrados juntos com essas placas. Olha só o que ele diz. As placas foram enviadas ao profeta que escreveu sobre elas em seu diário, no dia 1º de maio de 1843, dizendo Eu traduzi uma parte delas e descobri que elas contêm a história de uma pessoa com as quais elas foram encontradas. Ele era descendente de cão, através do lombo do faraó, rei do Egito, e ele recebeu seu reinado do governante dos céus e da terra. As placas foram depois colocadas em um museu em St. Louis, conhecido como MacDowell, que depois foi destruído por um incêndio e as placas foram perdidas. Aí ele cita ali que essas placas iam confirmar que o livro de Mórmon também, né, era um registro antigo, assim como esse, ia ser uma confirmação também. Ele está dizendo ali, ó, a declaração do profeta significa que os restos eram egípcios. A implicação justa, a partir das palavras do profeta, é que este descendente dos faraós possuía um reino no novo mundo. Toda a história da descoberta das placas, juntamente com o depoimento de oito testemunhas, além do Sr. Willie, que estavam familiarizados com a descoberta de relíquias, como também a declaração da história do profeta, é encontrada no Millennial Star, volume 21, página 40, a página 44. Ah, olha só, né, então aí o Improvement Era, citando uma publicação antiga, de forma aí que está confirmando essa história toda que aconteceu. Então, para quem está em dúvida, dá uma checada no nosso episódio sobre as placas de Kinderhook. Hoje a igreja nega que Joseph tenha dito isso, né, e que as placas foram reais e tudo. Hoje a igreja tenta desvincular qualquer fala do profeta sobre essas placas, diz que foi os escribas que escreveram sem permissão, sem saber o que estava dizendo. Mas uma coisa é um fato, foi publicado no Millennial Star, é uma publicação oficial da igreja. Foi publicado no Times and Seasons, outra publicação oficial da igreja. Aí dizia assim, ah tá, o profeta se confundiu, ou isso daí será mentira. Por que que então foi republicado anos, anos depois, em 1904, lá no Improvement Era? Como se, vamos pensar como se esse Improvement Era fosse a nossa liarrona de hoje, né? Então imagina isso sendo republicado na liarrona de hoje. A igreja confirmando aquela informação, depois de anos, né? Então, não tem como fugir. Hum, vamos lá então. Messenger and Advocate, essa outra publicação que a gente também pode coletar informações da igreja. É bem relevante também, porque ela está lá do início, início da igreja. Quando que ela começou a ser publicada? Em 1834, olha só, lá no início. E parou de ser publicada em 1837. Então um período curto, mas ainda assim a gente tem muita informação do início da igreja que pode ser coletado dessas publicações. Era um jornal mensal, né? O editor era o Oliver Caldery, né? Esse Messenger and Advocate, ele foi publicado lá em Kirtland, Ohio. Ele veio para substituir uma outra publicação que eles tinham criado na época, que se chamava The Evening and the Morning Star. Então não vamos confundir, tem o The Latter-day Saints Millennial Star e tem esse aqui, The Evening and Morning Star. Então aquela publicação anterior ali era feita pelo John Whitmer, que era uma das testemunhas do livro de Mormon, né? E o Warren A. Caldery. Deve ser parente do Oliver, né? Então daí chega ali o Oliver Caldery e começa a publicar, então, o Messenger and Advocate. É oficial da igreja ou não? Diz ali na Wikipédia que é Official Organ of the Church. Então deve ser uma organização oficial da igreja. Não é a igreja diretamente, a dona, mas uma organização da igreja que possuía esse Messenger and Advocate. Ah, olha só o nome oficial mesmo, também era Latter-day Saints Messenger and Advocate. Então foi lançado em outubro de 1834. O fundador era Oliver Caldery e o publicador Frederick J. Williams. A gente já tem até um episódio sobre o Frederick J. Williams também. Foi publicado em inglês em Kirtland, Ohio e parou de ser publicado em setembro de 1837. Então diz ali, né, que o Messenger and Advocate foi um dos primeiros jornais mensais da igreja em Kirtland, Ohio. Foi o sucessor do The Evening and Morning Star. E quando o Messenger and Advocate acabou, quem surgiu aí no lugar foi o Elder's Journal. Então vamos entrar na história um pouco. Os membros da igreja estavam aonde? Lá em Independence, no Missouri. Eles estavam sendo expulsos, eles estavam sendo atacados. Então em julho de 1833, uma turba destruiu a gráfica daquele jornal anterior, né, o The Evening and Morning Star. Então eles pegaram o que sobrou, né, foram pra Kirtland, né, então saíram do Missouri e foram pra Ohio. Quando eles estavam lá em Kirtland, eles tentaram estabelecer a gráfica de volta. O The Evening and Morning Star continuou por um breve período, até que eles pudessem se estabelecer com um jornal exclusivo de Ohio, que eles resolveram chamar então de Messenger and Advocate. Então eles começaram isso em outubro de 1834. Quem levou isso foi o Oliver Cowdery, né, ele levou aí de outubro de 1834 até maio de 1835. Então ele atuou aí por sete meses como editor. A gente sabe que ele era importante na igreja, tinha muitas outras atribuições. E resolveu sair. Ele disse assim, outros negócios e outras funções nas quais meus serviços são necessários. Então quando ele saiu, quem assumiu foi John Whitmer, que teve uma forte ajuda aí de William W. Phelps. Ficou assim por quase um ano, até que o Oliver Cowdery teve que ser o editor de novo, em março de 1836, quando o John Whitmer e o William W. Phelps voltaram para Missouri. Na verdade está escrito aqui, né, que o Oliver Cowdery se tornou o editor novamente. Mas o irmão de Oliver Cowdery, o Warren... Ah, então a gente vê que o Warren era o irmão dele. Então o irmão dele afirmou que, na verdade, estava desempenhando as funções editoriais. Ah, tá, então, né, na papelada era o Oliver Cowdery, né, mas quem fazia o serviço mesmo era o Warren. Em fevereiro de 1837, essa impressora foi vendida a Joseph Smith e Sidney Rigdon. Então a propriedade desse Messenger and Advocate mudou, foi para Joseph e Sidney, então basicamente a igreja, né. E o Warren continuou sendo o editor. Então Joseph Smith assumiu essa Messenger and Advocate ali, então, em fevereiro de 1837, e levou até setembro de 1837, né, então, sete meses aí. Diz aqui que eles estavam insatisfeitos com o serviço do Warren Cowdery, e então substituíram esse Messenger and Advocate pelo Elder's Journal. Bom, o Messenger and Advocate, ele não morreu aí, né, lá em 1844, quando o Sidney Rigdon estava reivindicando ser o sucessor de Joseph, né, Joseph faleceu. O Sidney Rigdon está reivindicando. Cara, eu vou assumir a igreja, né, não deu certo, a gente sabe. Pode dar uma olhadinha lá no nosso episódio sobre a crise de sucessão. E quando o Sidney Rigdon não conseguiu assumir a sucessão da igreja, oficial da igreja, ele resolveu, então, organizar o seu grupo de membros da igreja lá em Pittsburgh, na Pensilvânia. Então, ele começou a fazer um periódico da igreja dele também em 1845, né, e se chamou também Messenger and Advocate dos Santos dos Últimos Dias, o mesmo nome, né. Quem era o editor desse jornal dele era o Ebenezer Robinson. A gente já falou esse nome aqui. Ele foi o editor fundador daquele periódico da igreja Times and Seasons. Mais pra frente, então, o Sidney Rigdon resolveu mudar o nome da igreja dele pra Igreja de Cristo. Então, esse periódico dele mudou de nome também como o Messenger and Advocate da Igreja de Cristo. Também tem que tomar cuidado com alguns outros materiais que têm o mesmo nome, né. Então, em 1977, um grupo de membros da igreja resolveu criar o The New Messenger and Advocate. Em 1984, teve uma igreja dissidente, resolveu se dividir da Igreja Sud e criaram o Messenger and Advocate de Sião. E outra igreja também, em 1987, resolveu se dividir também da Igreja Original e se chamaram, então, a Igreja Independente de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. e criaram uma revista, né, também chamada Independent Latter-day Saints Messenger and Advocate. Então, só tomar cuidado aí com esses materiais de nome igual. Bom, pra mim o Improvement Era tá bem confirmado, né, que é uma revista bem oficial da igreja. O Messenger and Advocate é aquilo, né. Quem tava publicando era o Oliver Caldry. Não tem como a igreja dizer, ah, não, né, isso aqui tá errado, a gente não tem nada a ver com isso, né. Se a gente estiver falando sobre qualquer publicação comprometedora, né, porque foi feita ou por Oliver Caldry, né, ou por John Whitmer, que era outra testemunha do livro de Monon. Ou então, mesmo quando estavam sendo feitas as publicações pelo Warren Caldry, elas estavam, pelo menos, sendo supervisionadas por Joseph Smith e Sidney Rigdon. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.